Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Na vida, a verdade sempre aparece e na hora certa. Mas Johnny não gastou com propaganda e muita coisa que ele fez, muita gente ficou sem saber. Mas agora, com a propaganda gratuita, as pessoas já começam a conhecer e comparar. É bom que isso aconteça agora, na mesma hora que tem candidato prometendo o que jamais vai fazer e outro dizendo que fez o que nunca fez. Essa é a Hora da Verdade e você é que vai dar a palavra final. Quero luz, quero minha rua de volta, caminho claro que me conduz, quero minha casa segura, quero luz. Quero a paz do meu filho domingo, quero luz. A segurança passou a ser, nos últimos anos, uma das maiores preocupações dos brasileiros. Sei o que é isso, tem esposa e dois filhos. É um problema complexo para se resolver. Envolve vários tipos de ações, inclusive algumas bem simples. Quando eu cheguei na prefeitura, vi que os bairros mais pobres, como o Jardim Progresso, por exemplo, não tinham luz. Não é justo. É aqui que a iluminação pública é essencial. Luz aqui também significa segurança. Mas Johnny levou luz a lugares que viviam na escuridão. Ruas que antes pertenciam ao crime, agora pertencem a mulheres, amigos, vizinhos, crianças. Ruas que antes liberdade, estamos aí brincando de bola, andando de bicicleta e dá para se divertir bastante. Mas Johnny já trocou 5 mil lâmpadas antigas por novas e mandou instalar 7 mil pontos de luz em diversos bairros da cidade. Como aqui, no Jardim Progresso, Jardim Juliana, Conjunto Habitacional São José, Jardim Zara, Parque Ribeirão Preto, Jardim Aeroporto, Jardim Paulista. Iluminar ajuda muito, mas só isso não resolve o problema. De acordo com a lei, a Prefeitura não tem que se meter em assunto de segurança. Ela é de responsabilidade do Estado. Não concordo com isso. O Prefeito tem que ter papel ativo na segurança. E é por isso que eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ela vai fazer a articulação de segurança da cidade em parceria com as polícias civil, militar e a Guarda Civil Municipal. Em parceria com a iniciativa privada, Magione vai instalar, em breve, câmeras digitais nos lugares onde mais acontecem assaltos e agressões. Alguns desses lugares já foram definidos. No combate à violência, parceria é fundamental. Por isso, estamos emprestando prédios da Prefeitura para a Polícia Militar. Já estamos abrigando um pelotão da PM no centro da cidade. E outro na base de apoio comunitário do bairro Jardim Paulista. Esses são os heróis anônimos da Guarda Municipal, criada por Palocci em seu primeiro mandato. Eles não substituem a PM. Trabalham em parceria com ela. Ficam nas ruas 24 horas por dia, protegendo pessoas, escolas, unidades de saúde. Quando Palocci e Magione assumiram a Prefeitura, a frota tinha apenas duas mortes. Magione comprou mais 17. Eram apenas 10 carros para serem divididos por 200 homens. Magione comprou mais 7. Magione fez a Guarda Municipal voltar a sentir orgulho de vestir esse uniforme. Segurança. Preocupação número 1 do governo Magione. O que faz a Guarda Municipal? Patrulha Escolar. Magione e Palocci criaram a Patrulha Escolar. Uma equipe de 30 agentes exclusivos, treinados para proteger alunos, professores e escolas de Ribeirão. Os agentes já conhecem as crianças e entram em estado de alerta ao primeiro movimento de estranhos. A onda escolar passou de 24 mil patrulhamentos em 2001 para 54 mil em 2003. Educando para a Vida. Através do programa Educando para a Vida, a Guarda Municipal orienta os alunos da 4ª e 5ª séries para os perigos das drogas. 300%. Isso mesmo, aumentou em 300% o número de patrulhas da Guarda Municipal nos últimos dois anos. Além disso, Magione ainda ampliou o número de homens da Guarda Municipal. São propostas de Magione para continuar combatendo a violência em Ribeirão. Implantar o sistema de vigilância eletrônica. Magione vai criar o sistema de vigilância eletrônica em Ribeirão. Câmeras digitais vão vigiar 24 horas por dia os pontos críticos do crime na cidade. Criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Ribeirão vai receber mais verbas para combater a violência. Isso porque a lei diz que toda cidade que tiver sua Secretaria de Segurança terá direito a mais verbas do governo federal. Ribeirão vai ser uma cidade mais tranquila e mais segura. O número de assassinatos em Ribeirão caiu 67% nos últimos três anos. E com o investimento que temos feito, vai cair ainda mais. Não podemos interromper essas conquistas de novo, como aconteceu num passado recente. Está lembrado? Precisamos dar continuidade a todos esses projetos. Vamos tornar Ribeirão um dos lugares mais seguros de se viver nesse país. É, é Magione prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. É, é Magione prefeito, prefeito da parceria. É, é Magione prefeito, prefeito da parceria. É, é Magione prefeito, prefeito da parceria. É, é Magione prefeito, prefeito da parceria.